Olá Dreamers, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de 2017. Eu espero que vocês tenham tido um ótimo Natal e que tenham acabado da melhor forma 2016 e que de 2017 tenham-vos começado também da melhor forma. Se não começou, calma, que ainda faltam não sei quantos dias pela frente e meses. Portanto, o vídeo que eu estrago hoje é um haul de Zara. Eu comprei 5 coisinhas que decidi mostrar-vos para vocês, compradas nos saldos da Zara e eu fiquei bastante admirada com aquilo que comprei e pelo preço mais. E basicamente comprei 5 coisas pelo preço provavelmente de uma coisa nos preços originais. E então, eu espero muito que vocês gostem deste vídeo. Sejam bem-vindos de novo. Se és novo aqui no canal, subscreve aqui deste lado. Deixa já o teu like se gostas deste tipo de vídeos, haul-os neste caso, em que mostro aquelas peças de roupa que comprei ou que recebi. Quem sabe um dia que receba, não é? E então, vamos lá começar. A primeira coisa que eu comprei foi este macacão aqui que eu vos vou mostrar e supostamente sai um post no blog com ele vestido, mas não dá para ter muita percepção. Mas vai aparecer em muitos porque eu vou usar e abusar dele. E então, é este aqui. Eu sinceramente nunca o tinha visto na loja ou pelo menos se o vi, ou no site, ou assim, não quis muito tê-lo. Mas é este assim. Tem este tecido tipo tweed, sabem? E ele é comprido, assim bem larguinho. Vou-vos mostrar. É assim, que é em... Aqui termina em calça, mas colote, portanto fica acima um bocadinho do tornozelo. Fica mais ou menos pela zona da canela. E é assim, bem largo, todo preto branco. E é mega giro. Tem este decote aqui, em bico. Fica muito giro. Eu na loja até experimentei com esta blusinha que eu tenho aqui da Primark. E fica muito giro porque é basicamente as camadas de roupa que se tem feito. E ele era, eu já o usei, não é? Mas tenho aqui a etiqueta para vocês verem. Ele era R$29,95 e eu trouxe-o por R$12,99. E o meu tamanho é o S e só havia mais um na loja e eu decidi trazer porque gostei muito dele. E acho que vocês, provavelmente, se forem ver no site ou se forem em uma loja, provavelmente vão encontrar. Eu o comprei cá em Aveiro, mas de certeza que em Lisboa ou Porto vocês, se calhar, ainda encontram. E então ele é assim. Bem bonito. Depois, também numa onda de macacões. Comprei este, já mais para... Também dá para agora, mas mais para primavera e verão. Que é este aqui. Então, assim... Eu costumo chamar de terracota. Que é este aqui. Todo ele canulado. Assim um decido bem mais fininho, mais fluido. Que é também macacão, também a mesma coisa. Calcinha larga. Agora eu levei com isto na cabeça. E também em culote. E eu achei também muito giro. Também tem este decote, assim, mais acentuado. Tanto de trás como à frente. E é assim. Quanto é que vocês davam por isto? Digam-me aí abaixo quanto é que vocês davam por isto, apesar de eu lhe dizer, não é? Ele é então... Eu fiquei muito admirada com isto. Ele era a R$17,95 e estava apenas a R$5,99. E eu não fazia ideia que a Zara tinha estes preços. Portanto, muito bom. Foi mega barato para aquilo que é suposto da Zara. Apesar de ser R$17,95 não achar assim de todo muito caro. Mas é ótimo nesta altura. E ele é no tamanho S também, acho eu. Não, este é no tamanho M. Mas fica larguinho e é muito giro. E também serve para fazer com estas camadas. Depois, tenho aqui dois, aqui na tendência dos folhos. Que é este aqui, que já estava com o preço cortado. Ou seja, deve ter vindo de uma prenda de Natal. Que vieram trocar ou assim. E já era o último. É no tamanho S. E já estava... Quando eu estive lá, já estava alguém atrás de mim a pensar não leves esse, não leves esse. Mas eu levei para experimentar. Que é este vestido aqui, cinzento. Que eu ando a adorar o cinzento. E depois, tem esta moda nova dos folhos. Que vamos estar em altas outra vez. E além disso é cinzento, que eu também adoro. E ando a gostar imenso. E vai estar em moda em alta. E vai estar em altas outra vez. Portanto, é este aqui. É assim. Tem este pormenor aqui da... Da bainha. Assim meio... Os folhos. E depois, tem a manga comprida. Assim. Mas tem este pormenor da manga de sino. Como se costuma dizer. Mas tem uma aberturinha aqui. Portanto, ela era a aberturinha. Mas eu achei muito giro. Se tiver algum problema, usam uns calções. Aqueles que têm uma rendinha por baixo. Tipo seda. Ou então outros calções. Só para se sentirem melhores. Foi isso que eu fiz. Coloquei uns. Ou então usam assim. E pronto. Com umas meias pretas. Opacas. Dá muito jeito. E não se nota assim tanta coisa. E ele... Não tinha o preço original. Mas eu acho que ele era a 15,95. Ou 17,95. Não tenho certeza. E também estava a 5,99. Até tive de perguntar à menina. Para ela me ver. E pronto. Foi este. E é então cinzente. E é muito giro. Tem a gola aqui. Em redondo. E é meio quentinho. Que eu também este já usei. As últimas duas peças. Também na área dos folhos. Eu queria já há uns tempos. E queria comprar nos chalos. Um vestido. Neste caso já comprei dois. Com manga comprida. E assim. Mais quentinho. E mais pelo joelho. E mais abaixo do joelho. E então aproveitei os chalos. Por acaso. Eu nem era para ir fazer estas compras. Mas aproveitei e trouxe. Este não é muito o meu estilo. Não me imaginava vesti-lo. Mas a verdade é que gostei muito de ver. E está imenso em altas também. Que é este vestido aqui. Verde assim. Verde azeitona. Verde tropa. Como eu costumo dizer. Que é assim. No fim. Também tem aqui uns folhinhos. Ele é até à canela. Abaixo do joelho. E tem este pormenor aqui. Dos folhos em baixo. Assim. E também. Tem manga comprida. Que era como eu queria. Uma manguinha comprida. Assim mais quentinho. E é então este tom. E ele era 15,95. E também estava então a 5,99. Portanto eu decidi trazer. E de certeza que vai ficar muito giro. E para finalizar. Agora um. Também nos folhos. Então. Mas assim. Mais para festas. E dias importantes. Ou mesmo para um casamento. Quem sabe. Ou assim. Que é este preto aqui. Que eu encontrei por acaso. Foi o mais caro. Mas mesmo assim. Acho que compensou de todo. Que é este vestido aqui. Assim. Com uns pormenores. Aqui na manga. Na manga cava. É assim. Em decote redondo. E termina assim. Bastante a direito. E ele fica pelo joelho. Mais ou menos. E eu achei muito giro. E decidi trazer. Porque vestidos pretos. Nunca são demais. E eu tenho um ou outro. Que já não utilizo. Ou estão muito curtinhos já. E já não me sinto super bem. E então este é um novo. E depois vai-me servir para um casamento. Já assim. Este é no tamanho S. E custava 39,95. E estava a 17,99. É bastante boa qualidade. E eu gostei imenso dele. E vou usar muito. Estes. Estas 5 peças. Este era o tamanho S. O verde. E eu comprei então. Estas coisas aqui em Aveiro. E provavelmente vocês. Iram encontrar em Lisboa. Ou Porto. Ou então no site. Não sei. Mas. Não sei. Eu fui sem querer. Comprar nada. E andava só a ver. E depois encontrei estas coisas. E eram algumas coisas. Que eu gostava. E que queria. E decidi trazer. E pronto. Acabámos aqui o Alls. Foram estas 5 pecinhas. Que eu acho que são muito giras. E são versáteis. Agora. Para este tempo assim. Meio estranho. E pronto. Eu espero muito que vocês. Tenham gostado deste vídeo. Se sim. Não se esqueçam. De deixar o vosso like. Subscrever o canal. Aqui deste lado. Partilhar com a vossa família. Os vossos amigos e amigas. Para chegarmos mais longe. Este ano. Quero ver se chegamos aos 4 dígitos. Aos 3 já conseguimos. Mas quero ver se chegamos. Pelo menos. Pelo menos. Ou seja. Se cedermos este valor. Muito bem. Ótimo. Ficava muito feliz. Portanto. Temos um ano inteiro pela frente. Para chegar aos mais de mil. Portanto. Bora lá partilhar aqui o vídeo. Partilhar o meu canal. Partilhar o meu Facebook. O blog. E o blog. E tudo e tudo. Sejam atentos aqui ao canal agora. E ao blog também. Vai haver coisinhas novas. Digamos que vou tentar que seja mais regularmente. Portanto. Estejam atentos. E vemos no próximo vídeo. Tchau. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.